Imagina se você pudesse aplicar efeitos de voz direto nos stories do Instagram, tipo isso daqui, ó. Nos stories do Instagram, tipo isso daqui, ó. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, mas me siga também na Twitch pra ver as lives e no Instagram onde eu tô o dia inteiro. Uma novidade legal que apareceu no Instagram é meio sem aviso, apareceu do nada. Agora você pode usar um filtro pra aplicar efeitos de voz ali na hora que você estiver gravando seus stories. Maldosas vão falar que isso aí já existe há anos no TikTok, mas a gente não reclama de novidades no Instagram, não é mesmo? Vamos dar uma olhada como é que funciona essa parada aqui. Já vou começar com a parte problemática pra gente não ter problema no resto do vídeo. Esse efeito apareceu no meu carrossel de filtros aqui do nada, sem aviso nenhum. Geralmente esses filtros aparecem lá no perfil, né, de quem criou. Ou, por exemplo, aqui no Instagram, você vem aqui na parte de filtros, mas ele não tá aqui. Então, eu não consigo falar pra vocês irem lá e pegarem esse filtro. Eu vou deixar o link aqui nos comentários pra vocês testarem se funciona por aí. Beleza? Dando uma olhada aqui, ele tem um ícone bem diferentinho do um emoji dando um berrinho justamente pra mostrar esses efeitos. Lá no começo do vídeo, eu fiz esse primeiro aqui, que tem um ícone do balãozinho, que ele vai dar aquele efeito de gazelio que a gente já conhece, né? Do balãozinho, que ele vai dar aquele efeito de gazelio que a gente já conhece, né? O próximo aqui é o efeito de gigante, ele vai deixar a voz grave e... O próximo aqui é o efeito de gigante, ele vai deixar a voz grave. Na sequência aqui, a gente tem o vocalista. Ele vai adicionar um reverb, um pouco de eco, pra você que gosta de soltar a voz nos seus stories. Na sequência aqui, a gente tem o vocalista. Ele vai adicionar um reverb, um pouco de eco, pra você que gosta de soltar a voz nos seus stories. O penúltimo aqui é o announcer. Ele usa, tipo, um megafone pra mostrar que você tá fazendo as ofertas do supermercado. O penúltimo aqui é o announcer. Ele usa, tipo, um megafone pra mostrar que você tá fazendo as ofertas do supermercado. E o último aqui é o efeito do robô, não preciso nem falar, né? Alto explicativo. E o último aqui é o efeito do robô, não preciso nem falar, né? Alto explicativo. Gostei muito desses efeitos aplicados como filtros aí. O problema é que você não consegue usar ele junto com outro filtro, né? Senão você conseguiria fazer outras historinhas e tal. Meu palpite é que lá pra frente eles acabem adicionando esse efeito de modulação de voz ali, como um botãozinho no menu no canto. De qualquer maneira, esse é um filtro que foi feito pelo próprio Instagram. Pra mim, não apareceu na página oficial deles lá, mas eu vou deixar o link aqui nos comentários pra vocês testarem também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sociais de fotografia, espere aí que vão aparecer vários cards na sua tela aí em 3, em 2, em 1. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri